Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu estou aqui no momento, no setor verde do Modo Sente. Gente, eu estou aqui na Summer Protection, certo? A Summer Protection, eles trabalham com imensa variedade em biquínis, camisas de proteção. Moda Verão, com certeza, né gente? 2021 chegou, chegou com tudo e tinha muitas amigas me pedindo pra me mostrar aqui. Aqui, Moda Verão, gente, Moda Praia, aqui eu trouxe pra vocês, a Summer Protection, certo? Eles estão com muitas novidades agora pra 2021, né? 2021 entrou e ele entrou com muita coleção nova e a gente vai mostrar tudo aqui, preços, tamanhos e as novidades. Olha só, gente, então vamos conferir aqui tudo comigo, aqui a Summer Protection, gente. Eles estão com camisas de proteção, biquínis, eles têm imensa variedade, certo? Lembrando a vocês que eles estão em novo endereço, eles estão no setor verde do Modo Sente, UAE Box 81, certo? Aqui é o endereço pra quem tá vindo aqui no Modo Sente. Olha só, gente, iniciando aqui com as camisas de proteção, eles têm adulto, infantil e também tem a de bebê, certo? Essas de adulto, PMG, fica de apenas R$10, gente. PMG 10, a GG, fica de R$12,00. Essas aqui são os valores de adulto, certo? Ele tem imensa variedade em cores, tanto pro masculino, quanto pro feminino. E eles trabalham também com as infantil, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, gente, essa aqui é infantil, certo? A infantil fica de apenas R$9,00. Lembrando que ele tem um tamanho menor, que é o tamanho bebê, que fica de R$8,50, certo? Lembrando a vocês que esse tecido é Microbox, certo, gente? Microbox, esse valor que eu passei pra vocês. Mas também eles trabalham com foliamida também, certo? Pra quem se interessa também na foliamida, eles também têm aqui. Fica de apenas R$22,00 a foliamida. E essas também aqui infantil são Microbox também, tanto a infantil quanto a bebê, certo? Olham só, gente. E aqui eles trabalham com biquínis. Tinha muitas amigas me pedindo pra mostrar biquíni, né, gente? Agora o verão chegou, o carnaval tá chegando também. E aqui eles estão com muitas novidades, uma coleção aí imensa. Pra 2021, né? Por apenas, gente, R$12,00 qualquer modelinho de biquíni, gente. Vocês estão adquirindo aí biquíni diretamente do fabricante, né? Porque apenas R$12,00 qualquer modelo. Eles têm imensa variedade em modelos e estampas também, certo? Esse valor é valor de atacado. Tá valendo surco apenas R$12,00. Tá muito baratinho, certo? Aqui é os queridinhos, aqui são recordes de venda, tá sendo bem procurado. Porque o preço tá maravilhoso, apenas R$12,00 qualquer modelo de biquíni. Olha só, gente. Lembrando a vocês que eles trabalham com modelinho com bojo. E também sem um bojo, mas fica o mesmo valor de apenas R$12,00. Que é valor de atacado já, esse valor que a gente tá passando. A malha dele é uma malha suplex. Todos eles são forradinhos, certo? Não fica transparente. Tem uma laxé cidade ótima. Veste super bem, né? Que a malha suplex é uma malha muito boa. E tá aí esse preciou diretamente do fabricante pra vocês. Custando apenas R$12,00. Olha só, gente. Lembrando a vocês que eu vou deixar também passando as fotos. Do que não está exposto aqui no box, certo? Porque a gente trabalha também com maior. Trabalha também com saída. Com as cangas também, né? São imensas variedades aqui em moda praia, moda verão aí pra vocês, tá certo? E o que não tá exposto aqui vai passar as fotos pra vocês. Fica até o finalzinho do vídeo, certo? Olha só, gente. Pra vocês verem de perto o biquíni, como é bom. Ó, forradinho, certo? Eles estão todos forrados. Muito lindo. Cada modelinho lindo, suplex. Olha só. A calcinha também é forrada, viu? Toda forradinha. E ele tem a imensa variedade de modelinho. E fica de R$12,00. Tá muito bom. O preço tá maravilhoso. Olha só, gente. Que lindo esse outro modelinho aqui. E o bom porque tem tamanhos. Tem tamanho M e tem tamanho G, certo? Então é isso aí, gente. Mostrei pra vocês, né? As camisas de proteção, os valores. Aqui só tá passando algumas fotos pra vocês verem como vestem bem os modelos vestidos. Também os biquínis. Eu já falei o preço também, né? No vídeo. Só deixei passar também algumas fotos pra vocês verem. E também pra vocês verem que tem o infantil. Lembrando a vocês que na descrição do vídeo vai tá a lista de valores das mercadorias. Tudo certinho. Então corre na descrição pra vocês verem os valores. Eles têm de imensa variedade. Aí tudo que tá aparecendo. Tem a sunga, tem a saída. Tem longa, tem curta, certo? Tem essa saída longa também aí que vocês estão vendo passar. São tudo mercadoria que eles têm. Tem imensa, imensa variedade. Na descrição, lembrando a vocês mais uma vez, eu vou deixar os valores tudo certinho na descrição das mercadorias. O que ele tem disponível. E também vou deixar passar os apps de venda pra mais dúvidas. Tem essa imensa variedade, gente. Como vocês estão vendo. Tem sunga de adulto, tem infantil. Tem o short também, short de praia. São muitas variedades. Os apps de venda deles é 819-8972-9882. Esse é o app de venda. Ele fica localizado aqui no Moda Centro Santa Cruz, Setor Verde, Rua E-Box 83 e 85. E ele entrega pra todo o Brasil através de excursões e transportadora. E o pedido mínimo é 20 peças. Então corre na descrição que vai ter todos os valores da mercadoria.